Mais um Tokudok no ar, porque vocês pediram pra fazer aqui um review, fazer meus comentários sobre a temporada nova de Power Rangers Cosmic Fury. É igual você viu no título aí, sim, Power Rangers acabou. Pra mim, Power Rangers acabou. Já não é mais a mesma coisa que a gente viu aí por décadas, né? Se você assistiu Cosmic Fury, é por isso que a gente tá aqui, né? Pra falar dessa temporada nova, sem spoiler, relaxa. Não vou dar spoiler, vou só fazer meus comentários, o que eu achei, o tom do negócio, a maneira como foi apresentado. E eu realmente achei que Power Rangers acabou, é uma virada o que tá acontecendo aqui. Tudo que a gente tá acostumado de décadas, da adaptação do Super Sentai, rapaziada, pra mim, real mesmo, que foi uma virada que a Hasbro fez e acertou muito, acertou bastante. Porque assim, deu pra ver que eles estão realmente na intenção de desfazer esse vínculo com o Super Sentai, dessa obrigatoriedade que eles tinham com o Super Sentai, criada quando eu tava nas mãos da Saban, né? Desde sempre, desde 93 com Mighty Morphin e agora com Cosmic Fury, mostrando que dá pra ser um negócio totalmente autoral, totalmente independente por parte da Hasbro. Muito assertivo, muito inteligente e foi muito bem colocado. Pra mim, essa é uma opinião totalmente pessoal e eu quero sim que as pessoas que concordaram ou discordaram, deixa os seus comentários aqui embaixo, desde que se conversando numa boa, né? Enfim, aqui é só um review emocionado e de coração mesmo com tudo que eu vi. Eu não sou o maior fã do universo de Power Rangers, assisto, já assisti, vejo coisas, mas não é um negócio que eu vou atrás, como Ultraman, por exemplo, que vocês sabem que é a minha franquia preferida. Mas Cosmic Fury me segurou de uma maneira que eu fiz até um negócio que eu nunca fiz na vida, que foi ver os 10 episódios, maratonei. Como são 10 episódios, deu pra fazer isso, 10 episódios ali de menos de meia hora. Eu nunca tinha maratonado na vida uma série, nunca, nunca. Como tem poucos episódios e pouco tempo, falei, vou fazer, fiz e fiquei surpreso, é um filme. E ele não perde tempo. O negócio é ali, ó, express, ele não perde tempo porque os personagens estão todos apresentados já. Então já chega na ação. Isso foi muito legal. Cosmic Fury já entra na ação com o pé na porta, derrubando, já tem que derrubar. Ó, o Zed já chegando, já dando pancada nos monstros, os monstros dando pancada nos rangers. Como tem que ser, sem enrolação. Diferente de que o Ranger, que teve que ser apresentado. Então o episódio apresenta aqui, coloca um outro personagem na história e vai indo. Aqui não, rapaziada, é 10 episódios ali. Tapas na cara, velocidade, muita ação. Muita ação e muito efeito legal, inclusive. É legal comentar que Cosmic Fury, ele tem conexão direta com Dino Fury, que é a temporada anterior. Então assim, terminou, começou a outra. E entre uma e outra, tem aquele especial de 30 anos, o Ons and Aways, o agora e sempre. Tanto que o Billy está em Cosmic Fury, isso se relaciona... Inclusive tem, sem spoiler, uma ceninha ou outra que dá pra fazer um vínculo com aquilo ali, contando uma história. Então assim, não vi nada, nada, nada. Tô há muito tempo que você vê Power Rangers. Vi talvez o 30 anos ali. Posso ver Cosmic Fury? Pode, tá lá na Netflix, tranquilão, você vai ver. Vou perder coisas? Provavelmente algumas conexões você perca. Mas dá pra ser um entretenimento, dá pra se divertir. É pelo menos o que eu acho, tá? Claro que você viu, tá acompanhando o Power Rangers. O sabor é outro. É outra maneira de degustar essa nova temporada aí, essa Cosmic Fury. Ah, Danilo, mas ó, tava rolando um papo ali que a Toei e a Hasbro não iam mais trabalhar juntas. Real que isso tá acontecendo. Cosmic Fury é o primeiro passo pra isso, real, que a gente pode assistir definitivo. Porque não é que nunca mais vai ter nada das séries japonesas. Não tem como. São décadas de vínculo entre as duas empresas. Desde a era Saban, Disney, Saban e agora a Hasbro. Não tem como não aparecer nada. Aquilo é parte de Power Rangers. Então, desde 2019, quando foi anunciado isso, eles só estavam falando que nós não vamos mais depender do que a Toei produz. Nós podemos fazer o nosso próprio universo. E isso já tá sendo feito há anos por Power Rangers. Power Rangers tem um universo expandido, tem uma história geral que Super Sentai não tem. E jamais terá. Ah, esse primeiro, o primeiro episódio de Cosmic Fury já apresenta algo que Super Sentai nunca apresentou e nem acho que tenha intenção de apresentar. Essa conexão toda com outras temporadas que Cosmic Fury fez. Então assim, não tem nem como comparar com o Kill Ranger, apesar de que tem o robô. E ainda que tem o robô, eles taparam os personagens ali em alguns momentos. Então, ainda que tenha o robô, que tenha o logo de Kill Ranger, não tem conexão alguma. E a maneira como eles colocaram o salto entre planetas, um planeta, outro planeta, invade aqui, coloca aqui e volta pra Terra. Que é uma ideia que já tinha sido feita, por exemplo, em Jaspion e não foi colocado em prática. Isso foi feito aqui muito bem. A gente realmente tem a sensação que eles estão saltando os planetas, invadindo, entrando, lutando contra os monstros de cada planeta. Então a gente vê monstros de Kill Ranger, monstros gigantes. A gente vê o robô gigante de Kill Ranger, mas isso fica tão maquiado dentro da história que eu, pelo menos, esqueci de Kill Ranger ali. E é importante colocar que Kill Ranger é a série Super Sentai de 2017. E essa série Super Sentai foi meio que a base pros seres gigantes nisso aqui. Tem muitos monstros de Kill Ranger, aquelas minhoconas que você vai ver ali. Mas tem muitos outros monstros que não são, que são de temporadas não usadas pela Hasbro ou Saban. Então esses monstros são colocados na história de uma maneira mais jogada, obviamente, que não faz nem relação com as séries originais. E a gente que viu as séries originais consegue reconhecer. Mas pra história eles não tem vínculo, não fazem vínculo com a gente, com nada. Eles só aparecem. O que dá a entender é que é assim. Ou a Hasbro chegou pra tua e falou assim, o que você tem de roupa que dá pra usar aí? Manda pra nós aqui que a gente quer gravar. Ou a gente quer esse, esse e esse. De alguma maneira, eles pegaram as fantasias que ainda davam pra ser usadas e colocaram nessa série pros monstros simplesmente serem derrotados. Que é o que tem que acontecer com monstro e vilão, né? Ser derrotado, explodir, morrer. É isso que eles tem que... eles tão lá pra isso. Então eles pegaram os personagens simplesmente pra serem explodidos na tela. Então a gente não cria vínculo com os monstros como cria, por exemplo, em D. Warder ou Kill Ranger mesmo, falando disso. O que deixa a história até mais rápida. Não tem um monstro da vez. A história é um filme, é um novelão de 10 episódios que deixa a gente ali agarrado, querendo saber o que vai acontecer na próxima. Mas aqui, de maneira muito particular, eu acredito ser um erro liberar 10 episódios de uma vez. Apesar de eu ter maratonado e gostado e ter assistido na sequência, eu acho um erro porque é o seguinte. A série, daqui a pouco, a gente vai parar de falar dela, vai parar de lembrar dela. Porque se a Netflix solta um episódio, logo o outro na outra semana, logo o outro na outra semana, a gente vai conseguindo acompanhar, vai conseguindo degustar, ver o episódio de novo. Dá pra fazer até reviews e análises mais detalhadas. Agora, vendo a pressa, eu venho aqui na emoção falar. Eu não venho com olhos clínicos, eu tô totalmente coração e pouca cabeça e mais coração aqui falando mais emoção. Se a Netflix solta episódio por episódio, a coisa dura um pouco mais. Eu tinha feito essa crítica já com o Kamen Rider Black Sun, eu acho que é a melhor maneira de ser trabalhada homeopaticamente, pouco a pouco. Mas tudo bem, saiu os 10, vamos se divertir com esses 10 aí e esperar o que mais que eles estão preparando, que tem de ideia para as próximas temporadas ali. E a roupa? Ai, aquelas roupas originais, não ficou bonito. Desculpa, eu já tinha feito esses comentários, acho que no Instagram, fazendo postagens, mas realmente não ficou bonito. Ô, Rasbro, não tá, não tá, não dá. Não, aquela roupa dura, aquele peitoral com peitinhos, aquele arco, aquele negócio aqui. Não que essa jaqueta seja o must da moda, mas não tá bonito não. O capacete ainda salva, porque ele pega um pouco do anterior, até a gente tá um pouco acostumado, mas rolou não, não rolou não. Rasbro, vamos tentar ali. Pede para a japonesada ali fazer os uniformes? Quem sabe, nessa parceria pode continuar, não precisa fazer, pegar o dos japoneses, pode fazer o seu original, mas pega umas ideias aí, vai fazer uma escola lá no Japão? Fica a recomendação do amigo aqui, tá bom? E apesar que tá vendo meio emocionado, tem esse lance de eu, querendo ou não, dou uma comparadinha com o Key Ranger. Porque eu tava esperando algo já que trouxesse, mesmo que já tava anunciado, algo com o Key Ranger. E dá pra ver umas coisinhas revisitadas de Power Rangers mais das antigas, dá pra ver coisinhas pescadas ali de Super Sentai, como a monstrinha com o celular, que é algo que tinha de o Soldier, não a monstra, mas uma das personagens. Dá pra ver ali, por exemplo, trazer o Ninja de volta ali, o Mickey com o papel de Ninja de novo, como era o Ninjor, por exemplo, ali nas primeiras temporadas de Power Rangers. Transformar mesmo o Ranger do mal, como o Tommy teve ali o papel dele na primeira temporada. Então tem essas pequenas coisinhas que dá pra fazer uma conexão nas antigas. O próprio Billy voltar, o Billy realmente já tinha voltado ali em Agora e Sempre, mas o Billy voltar também é meio que um conforto pra gente. Ver aquele personagem das antigas atuando outra vez, então isso também dá um confortinho, dá um quentinho no coração, eu gostei muito de rever o Billy, eu acho que o Billy, o Zack poderia ter voltado, fizeram um contrato com o cara pra Agora e Sempre, traz ele de volta pra essa também, ia ser sensacional. E até a desculpa de colocar o Ranger azul como o Ranger do mal, pra deixar o Billy um pouco mais em evidência, eu achei interessante. E já que eu tô falando do Billy, o Eduardo Daskar de volta dublando o Billy. Eu já falei isso no outro review de Agora e Sempre, cara, o Eduardo Daskar é a voz do Billy pra mim. A voz do Billy, do personagem, do ator original, o americano, é a segunda voz dele. A original, pra mim, cabe perfeito, cara, é incrível como o Eduardo não perde o jeito com esse personagem. Há uma conexão entre os dois impressionante. E o Lord Zed, trouxeram de volta o Jorge Vasconcelos pra fazer o Lord Zed, a voz, a segunda voz do Lord Zed. Ah, a terceira voz, na temporada anterior, foi o senhor Luiz Nunes. Dessa vez, Jorge Vasconcelos voltou, lá no estúdio do Nidub foi feita essa dublagem, e eles trouxeram o dublador, o segundo dublador, que seria um dos dubladores originais, vamos colocar desse jeito, lá daquela época que a gente via na Globo e na Fox. Caso você queira assistir, não assistiu a temporada anterior, é o que aconteceu que o Lord Zed voltou. Ele não tinha lá no espaço, não tinha... Ele voltou em Dino Fury, mas tem que assistir a temporada. Basicamente, ele foi tirado do passado na linha do tempo e trazido de volta pra cá. Ah, isso tampouco é spoiler, tá? Relaxa. Mas se você vê a temporada anterior pra fazer essa conexão com a nova, você fica um pouco mais feliz ali vendo os detalhes, tá? Mas esse é o argumento pra trazer o Zed de volta. O que é um argumento bem plausível pra hoje, todo mundo usa isso de linha do tempo e multiverso, e vai fazendo essas conexões pra trazer esses vilões icônicos de volta, né? Estamos precisando de vilões icônicos, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar o Lord Zed de volta. Tô precisando de um vilão icônico em Kamen Rider que eu faço, trago o Shadow Moon, por exemplo. Tô usando um exemplo de fazer conexões entre universos e franquias aqui. Falando em franquias, não sei vocês, mas eu vi muito de Star Wars ali, com o lance de saltar universos. Tem muita coisa dessa coisa de estar em outros planetas, conhecer novos lugares, tá? O lugar é inóspito pra quem tá chegando agora. Então tem muito também umas coisinhas de Star Wars, também é por conta da Hasbro ali que dá pra ser feita essas pequenas conexões. Bem sutis, bem sutis é verdade, mas dá. E a alegria de ter pouquíssima computação, pouquíssima, não tem fundo verde. Pouquíssimo fundo verde. Os caras tão realmente lutando em cenários abertos, trabalhando em estúdio real montado pra aquelas cenas. Pouco CGI, diferente do que a Toei faz hoje, que dá pra ver que é tudo telão no fundo, tudo tela verde, muito, muito mal feito os recortes, né? A Toei tá... já foi anos luz à frente. A Toei hoje tá lá no fundo da fila, fazendo o que tá fazendo. A Tsuburaya tá arrasando com o efeito especial. Cosmic Fury, por exemplo, tá ali fazendo muito bem com cenários reais, gravando em externa, gravando em lugares externos, com realmente... tão num deserto, tão na pedreira, tão numa caverna real. Isso deixa as imagens ainda mais bonitas. A qualidade da imagem de Cosmic Fury tá demais, tá um HD, assim, extremo, tá muito bonito, que você vê a textura da roupa. Tem umas cenas que você via a texturinha, é algo que não é comum de ver. Eles não estavam muito preocupados com isso desde sempre. Mas agora com qualidade HD, eles estão trabalhando... Dá pra ver, é bonito de ver. Mas tem, claro, alguma ceninha de CGI que se compara até com o filme de 95 ali. Não vou dar spoiler nem nada, mas vocês vão achar ali mais pra frente uma cena, você fala, não, nossa, pra quê? Não, 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 pra quê? Pega um brinquedo e faz stop motion que fica mais bonito. Que medo de dar spoiler. Eu não vou falar nada não, mas vocês vão entender. Quem assistiu ali, o final vai entender o que eu tô falando de CGI bem marromeno. Mas se eles continuam na pegada desse de gravar com pessoas reais em estúdio real, vai ficar bem bonito. Aliás, as possibilidades continuam muitas, né? Pro universo expandido e que se abre em vários leques em Power Rangers, porque as possibilidades ficaram todas ali depois que esse arco de 10 episódios acabou. Muita coisa pode ser explorada, porque tem todo um universo de Rangers ali que foram citados, mas não foram mostrados. Então, tem muito do que fazer, muito do que você pode ser apresentado como spin-off, como paralelo ou algo assim, que a gente, do lado de cá, fica tendo uma expectativa de ver coisas assim, como foi em Agora e Sempre, né? Que a gente queria ver as temporadas antigas e foi apresentada uma temporada antiga, revisitada nos modos atuais e bem representada naquele especial. E pra finalizar, uma coisa que cai por terra a partir desse, especificamente, desses 10 episódios. Muita gente torce o nariz, ou não gosta, ou não quer ver, nem se aproxima, ou até dá xilique por aí, falando que não, que Power Rangers, vocês queriam algo original? A crítica era, não gosto porque pego o original? Então, essa temporada é realmente pra você, que tava esperando e cobrando por isso. Ah, mas o robô... O robô é um detalhe. Realmente, o robô de Kill Ranger aqui é um detalhe. Então, ele tá trazendo exatamente o que vocês estão pedindo há muito tempo, anti-faz de Power Rangers. Estão entregando algo totalmente original, totalmente feito pro universo, no universo deles, com uma história totalmente deles, com personagens, base, conclusões, todas feitas originalmente para Power Rangers. Sem uniforme, sem trazer nada de outro, sem usar mesmo o roteiro, sem usar mesmo a base, nem nada. É só puro roteiro original de Power Rangers. Então, esse fim de dependência, vamos dizer assim, da Toei com a Hasbro, só traz vantagem. Pra Toei, que pode fazer umas histórias um pouco mais desconectadas, do que pode acontecer, talvez, em Power Rangers, Power Rangers, que pode continuar no seu próprio universo, criar outras tramas, outras histórias, apresentar de outras maneiras essas roupas e tudo mais, porque fica desvinculado do japonês, e pra gente, que vai ter acesso a dois tipos de entretenimento, pra gente se divertir se quiser. Então, só tem vantagem. Então, por isso que Cosmic Fury é um novo passo ali, eu achei que ficou bem interessante o jeito que eles fizeram. Então, é o fim de Power Rangers. Acabou, acabou, aparentemente, tudo aquilo que a gente já vê há décadas, já não tá mais aí. A partir de agora, é bola pra frente. É tipo assim, acabou-se o relacionamento, mas continuamos amigos. É o que dá pra entender. É isso, entre Toei e Hasbro. E a gente aqui, que só fica olhando de longe, agradecendo porque teremos entretenimento livre, pra quem quiser. Tomara que isso continue nas próximas temporadas de Power Rangers. Mas eu quero saber o que você achou. Sem spoiler, cuidado aí nos comentários. Teve gente que não assistiu ainda. Esse é um review sem spoiler. Vamos respeitar e ter empatia ali com quem não tem tempo suficiente. Não tem como nem pagar Netflix, não tem acesso. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos respeitar nos comentários, pode ser? Então, deixa aí. O que você achou de Cosmic Fury? Você não viu ainda qual que é a sua expectativa com Cosmic Fury? Essas são as minhas opiniões, baseadas simplesmente nas minhas opiniões. E a gente vai se falando nos próximos vídeos. Obrigado por ver até o fim, por aguentar aqui até o final todo esse blá-blá. A gente se fala, valeu!